Olá, pessoal! Bora ser feliz? Vamos costurar. Trago duas ideias pra vocês de costura. Espero que vocês gostem e façam. As medidas estão todas aqui no vídeo. Então, vamos lá? Vamos costurar. Tchau, tchau. 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 E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, dá um joinha pra ajudar. Se inscreva aqui no canal, pessoal. Quem não é inscrito, né? Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês que estão sempre aqui no canal comigo, curtindo e comentando. Meu muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau.